Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, se o desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Opa, essa daqui a pouco inteirinha, pessoal Estamos novamente aqui com Rafael Miranda É seresta, de luxo, é brega Bacana demais Estamos em São Paulo, em Frangaçada Estamos juntos E vamos ali descer Jundiaí, vamos para as barulhos Abraço aí para o nosso amigo Dauan Ferreira, Canal Nostáudio Rony de Souza Edson Pachão Luiz Cristal, filho do Júnior Abraço também para Edson Pachão Sofia Bia Lavindo Brega Paulinho, divulgações Estamos juntos Toda essa turma aí Abraço para os nossos amigos As nossas lives E o Rafael Miranda está concorrendo A mais uma carreta na live Na live é uma hora Inteirinha, o CD inteirinho Hoje é só 15 minutinhos Manda um abraço aí para a Maria Para a Joselita Para as Rosas Para as Marlene As Vanderlei As Valéria Os João Os Todo mundo Os José Todo mundo Os Geraldos Aquela turma toda Que está toda noite com a gente Às 19 horas Nas nossas lives Todo mundo convidado, hein pessoal Bora lá Basta 3 mil visualizações Nós estamos lá Para curtir O Rafael Miranda Seresta de luxo E muito brega também Às 19 horas Todo dia No outro canal Que eu vou deixar na descrição Aqui Que é o canal das Carretas Live E na primeira aqui Mostrar mais Você clica ali E já vai para lá Bora lá Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Embora ou apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os teus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comi Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomoda Mas os incomoda Mas os incomoda é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomoda é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Com coração indeciso Busquei no céu Busquei no céu um abrigo Me confessei a Jesus Cristo Que forte na terra um mate Sob o império de Pilatos Forse despregado na cruz Forse despregado na cruz Quero Ouvir de ti um conselho No qual farei um espelho Pra refletir meu viver Julga-me 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 como quiseres Eu amo as tuas mulheres Por elas vivo a sofrer Um mar Tem graça, luxo e beleza Produtos da natureza Coisas que a outra não tem E a outra É despida de encantos Mas mesmo assim gosto tanto E ambas eu quero bem Meu bom Jesus Com coração indeciso Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz Uma Tem graça, luxo e beleza Produtos da natureza Coisas que a outra não tem E a outra É despida de encantos Mas mesmo assim gosto tanto Mas mesmo assim gosto tanto E ambas eu quero bem Meu bom Jesus Um coração indeciso Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz De hoje em diante Eu não quero nem saber Se você existe Vou viver só para mim É melhor eu ser assim Embora seja um homem triste Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei E como eu te amei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Foi porque te amei E como eu te amei E a razão só eu sei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei De hoje em diante Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Se você existe Vou viver só para mim É melhor eu ser assim Embora seja um homem Embora seja um homem triste Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei E como eu te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Foi porque te amei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei E como eu te amei Todas as manhãs Todas as manhãs quando eu acordo Eu me lembro de você Todos os momentos do meu dia Não consigo te esquecer Diga meu amor O que é que eu faço Pra não me lembrar Do seu abraço Eu preciso te esquecer Entro no meu carro Entro no meu carro Ligo o rádio E uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você Diga meu amor Diga meu amor O que é que eu faço Eu preciso arrebentar De vez os laços Que me prendem a você Chuva fina no meu para-brisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu para-brisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Sempre nos lugares onde eu vou Alguém pergunta de você Paro num sinal e olho a rua Na esperança de te ver Diga meu amor O que é que eu faço Tudo faz lembrar você Por onde eu passo E eu preciso te esquecer Chuva fina no meu para-brisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu para-brisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Forte E a chuva naевидia Vento de saudade Fragrando O Miranda é seresta de luxo É muito bom, é brega Vamos ficando por aqui E se atingirem as 3 mil visualizações Nós vamos para a carreta Estou esperando vocês Todo dia às 19 horas Valeu, fui no outro canal Deixado na descrição Primeiro link Você vai que o Twitter já vai para lá